Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Fico muito satisfeito de estar tendo esse reconhecimento de vocês. Quero cumprimentar o nosso presidente Bolsonaro, que mais uma vez nos dá a honra aqui da sua visita. Presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que teve de fazer toda essa organização em cima da hora. Os deputados aqui em exercício e também eleitos, que estão aqui nos acompanhando. Os prefeitos, queridos companheiros de trabalho. E quero ser rápido aqui, porque hoje a nossa estrela é o nosso presidente. Concordam? Não é isso? Quem é mineiro tem obrigação de saber as tragédias, o caos, o sofrimento que um governo do PT causa. Eu não preciso relembrar aqui o que aconteceu em Minas em 2015, 16, 17 e 18. Os prefeitos sabem melhores do que eu, inclusive. Porque nessa época eu ainda não estava no setor público, mas tivemos aqui o caos. Eu estive na zona da mata, na cidade de Tabuleiro, pequena. Tem um posto de saúde, presidente, lá. O único posto de saúde da cidade estava fechado. E tinha uma placa lá do tamanho dessa tela aqui, dizendo o seguinte. Estamos fechados porque não recebemos recursos do governo do Estado de Minas. Esse mesmo governo que se diz social, parou de pagar o piso mineiro de assistência social. Uma verba que vai para todos os senhores prefeitos mensalmente, para ajudar a comprar cesta básica, pagar o aluguel social, pagar um auxílio funeral para uma família que precisa. E se diz social. É muita hipocrisia. Muita. Isso me causa indignação. Toda vez que eu falo isso, eu fico... Foi o que me fez dar o murro na mesa no dia do debate. Porque indignação tem limites. Esse mesmo governo que se diz social, também parou de pagar o auxílio reciclagem, que é pago para aquelas pessoas que catam material na rua. Aqui em Minas tem uma lei estadual que prevê. Que às vezes não ganham nem um salário mínimo. Parou de pagar também. Mas as mordomias, os favores e os privilégios com a companheirada não parou, não. E isso nós não assistimos aqui. Quem pagou a conta foi o mais humilde. Então, dá para ver que o discurso da prática é muito diferente. Eu acho que todo mineiro que conhece um pouco dessa realidade, deveria falar eu sou petefóbico. Porque precisamos... Só se sofrer de amnésia para poder querer que esse governo volte. E olhando um pouco para trás, o que que os 15 anos de governo PT trouxe para Minas Gerais? Algum centímetro de metrô? Não. O presidente Bolsonaro já trouxe. Vamos ter ampliação do metrô aqui. E olha que nós tínhamos aqui um governo PT no Estado e também um governo PT em Brasília. Mas tivemos, como eu disse aqui, os piores anos. Dava vergonha de ser mineiro. Nessa época eu estava no setor privado, estava sempre reunido em São Paulo com bancos, com indústrias. E toda hora eles me perguntavam, o que é isso que está acontecendo lá em Minas? Toda hora. Eu falava, acho que é o governo lá que não está acertando muito para poder fugir do assunto. Porque dava vergonha de falar que éramos mineiros. Temos muito o que fazer em Minas ainda. E é com o presidente Bolsonaro em Brasília que nós vamos ter condição de continuar a nossa trajetória aqui. Eu estive com o presidente em Brasília na terça-feira cedo e falei que tudo que estiver ao meu alcance, sei que o Marcos Vinícius da AMM junto com os prefeitos também estarão ajudando. Nós faremos aqui para que no dia 30, à noite, nós tenhamos aquele resultado que todos nós desejamos e é aquele que levará o Brasil para o futuro. Muito obrigado.